Fala, corintinha da gente aqui no canal, aqui quem fala é o Daniel, trazendo mais um vídeo do Coringão, que Coringão, o Coringão das Copas é um outro Coringão né, a mil por hora conseguiu uma baita de uma vitória diante do Fortaleza, praticamente se classificando para mais uma semifinal, tá faltando o goleador, tá faltando o Memphis, terminou assim, mas podia ter sido muito mais, muito mais coronado de Itaí, jogou muita bola, acho que o Crack Neto, para quem viu, que falou para ele aí, que chamou ele aí, acho que deu certo viu, bora para o vídeo. Nicanadá, deixando aí o pós-jogo para vocês, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece, ajuda muito aqui, você está sempre aqui comigo ainda, não é inscrito no canal, se inscreve, é facinho, ajuda demais e deixa o like, apareceu aquele hypare depois também, vai lá, lasca o dedo lá, que isso ajuda demais a gente aqui e faz o conteúdo chegar em mais corintianos, beleza? Coringão conseguiu uma baita de uma vitória, 2x0, jogando muita, muita bola, impressionante os jogos do Corinthians que tem feito na Copa, o Corinthians precisa, a gente sabe, abrir o olho para o brasileiro, mas é como eu sempre venho falando aqui, depois dos jogos de Copa, tem sido uma constante, o Corinthians tem feito ótimos jogos, tem passado ótimos jogos, teve alguns que sofreu mais, mas conseguiu passar, enfim, o Corinthians vem passando nas Copas, jogando bem a maioria dos jogos, acho que assim fica melhor e eu sempre venho falando aqui, o time ele tende a ir melhor no campeonato brasileiro, saindo com a vitória do jogo de Copa, vai com ânimo renovado, o time só precisa mostrar a mesma determinação que mostrou dentro de campo hoje no final de semana, que a tendência é tudo dar muito bom até o final do ano, eu acredito que o Corinthians tem grandes, grandes chances mesmo, ainda mais com a chegada do Memphis, aí na Sul-Americana agora que se avizinha, pode muito, muito bem conseguir um título que seria, cara, fenomenal, 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 mas a gente precisa criar aquele alívio do campeonato brasileiro, porque vai fazer diferença, principalmente nessa reta final de Copas, e o Rio Alberto acabou se salvando no final, né galera, é isso aí, larga nos comentários o que vocês acharam do jogo, amanhã eu tô de volta, a gente fala mais de Coringão, trago mais notícias pra vocês, desculpa pelo vídeo da manhã, eu não tava muito legal, pra quem chegou até o final pra acompanhar, deve ter percebido que eu não tava com um ânimo muito bom, mas é vida que segue, beleza? Valeu galera, um abraço, até a próxima e vai Corinthians! GORINCHAS